Estamos na União Viário Sul, ao lado do bairro São Jorge, e bem próximo à saída para a BR-050, estrada que liga Uberlândia à cidade de Uberaba, onde a polícia militar, após um patrulhamento, avistou esse veículo em estado de abandono, um Fiat Uno de cor verde, com placas GNE4560. Inclusive, a gente está fazendo aqui uma utilidade pública, até porque esse veículo foi abandonado dentro desse barranco. Para saber melhor a respeito desse fato, estou aqui com o Tenente Augusto, que foi o militar a chegar aqui nesse local, para saber dele aqui. Tenente, mais uma vez, polícia militar realizando patrulhamentos no combate à criminalidade, chegando a avistar esse veículo em estado de abandono. Sim, a gente estava em patrulhamento aqui no Anel Viário e logo identificou esse veículo nessa descida. Consultamos, não se trata de um veículo produto de crime, contudo, por via das dúvidas, e com o intuito de preservar o patrimônio do dono desse veículo, a gente optou por removê-lo.